Tudo o que vive é irrepetível. É inconcebível que dois seres humanos, dois arbustos e rosas silvestres, sejam idênticos. A vida se extingue, onde existe o empenho de apagar as diferenças e as particularidades pela via da violência. E esse é apenas um parágrafo da primeira página do Vida e Destino, do Vassili Krosman. Esse livro é considerado o Guerra e Paz do século XX. Eu não sei, mas só posso dizer que ele virou o favorito da vida. Além do que, os personagens aqui falam do livro Guerra e Paz do Tolstói. E eu acho difícil categorizá-lo. Quando eu estava lendo, eu pensei assim, eu estou achando uma mistura de Tolstói e Svetlana. Porque o Vassili Krosman, ele foi jornalista e durante a Segunda Guerra Mundial, ele viajou com as tropas soviéticas para escrever as suas crônicas de guerra. Tanto que o seu texto, O Inferno e Temblica, ele foi o primeiro a denunciar os campos de extermínio, tanto que foi utilizado como prova nos juízos de Nuremberg. Ok, mas a gente tem que falar um pouco, né? As pessoas querem saber o que é, afinal. É um novelão de guerra? Sim, é um novelão de guerra. Boa parte da ação militar passa em Stalingrado, até porque o Vassili Krosman foi para lá também. Só que a gente, através dessa escrita deliciosa do Krosman, nós vamos entrar num campo de extermínio nazi, num campo de trabalho forçado russo, e vamos viajar por cidades para as quais os russos começaram a fugir quando as tropas nazis adentraram no território soviético, como, por exemplo, Kazan. E ele conta para a gente que em Kazan viveram também em Tolstói, em algum momento, Lenin, e que o Maxingor, que havia estado trabalhando lá como padeiro. Bom, eu não sei se ele era padeiro, mas ele trabalhava numa padaria. E também vamos passar por Kuybyshev, que foi capital da União Soviética durante a guerra. Em termos de lapso temporal, a ação vai de 1942 a 1943. Mas existem verdadeiros ensaios inseridos nos capítulos do livro. Por exemplo, no capítulo 11, é impressionante como ele descreve um soldado em batalha. E ele diz, Além desse capítulo aí, que ele fala de como um soldado se encontra animicamente na batalha, ele tem outros ensaios nada a ver com o campo de batalha em si, mas com as causas que levaram a essa guerra horrenda, como, por exemplo, o antissemitismo. O antissemitismo é a medida da mediocridade humana. Mas não é apenas uma novela de guerra. É também uma novela que conta uma saga familiar dos Shaposhnikov. E, por outro lado, um novelão que fala de amores e desamores. E todos esses... E o livro é tudo isso, mas está permeado por uma crítica feroz à política do Stalin. Tanto que não foi publicado durante a vida do Vassili Krosman. E o manuscrito só se salvou por conta dos amigos e também de um físico nuclear. Sim, ele fez dois manuscritos. Um ele escondeu numa fazenda embaixo da terra. E o outro lhe deu para um poeta amigo dele que chamava Lipkin. E esse manuscrito do Lipkin, ele foi microfilmado com a ajuda do físico... Do científico nuclear Andrei Sajarov. E esse microfilme foi levado da União Soviética para a Suíça de forma ilegal. E na Suíça ele foi publicado em 1980 e ainda em russo. O Krosman faleceu em 1964 e ele terminou Vida e Destino em 1960. Então você veja quanto tempo demorou para ser publicado. Mas os censores russos falavam que esse livro só ia poder ser publicado depois de uma centena de anos. Então, mas ele conseguiu ser antes. E em 1988 ele foi publicado em Moscou. Você acabou de assistir o trechinho de um documentário mas eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você assisti-lo integral. É maravilhoso. É um livro super interessante para quem gosta de literatura russa porque naquilo que eu falei nesses ensaios que estão inseridos dentro dos capítulos tem debates, os personagens debatem sobre os escritores russos. Então falam de Tostoi, Dostoyevsky, Pushkin, Gogol. Claramente a leitura de Gogol, Tostoi, Chekhov e Korolengo havia inculcado nos russos uma veneração quase religiosa à letra impressa. Além da literatura, ele usa alguns artistas plásticos para traçar comparações e experiências vividas pelos personagens. Então a gente vai ver aí Picasso, Chagall, Matisse. E desse último tem um personagem que fala o seguinte do Matisse. Matisse disse O Vassili era judeu e a sua mãe foi assassinada num campo de extermínio nazista na Ucrânia, no que seria hoje a Ucrânia e ele se culpou a vida inteira de não ter conseguido salvar a mãe desse destino horrendo. E se ele não viu publicado Vida e Destino ele viu a publicação de uma outra novela que ele escreveu ele terminou essa novela em 1952 mas ela foi totalmente desfigurada pelos censores soviéticos retiraram páginas inteiras, capítulos inteiros e nem permitiram que ele publicasse com o título que havia pensado que era Stalingrado. Ela foi publicada com o título por uma causa justa. Mas no ano passado saiu aqui na Espanha a versão baseada numa pesquisa realizada pelo Robert Chandler que foi atrás desses vestígios do manuscrito original dessa obra e conseguiu, dizem que tá muito próximo àquela novela realmente pensada pelo Crossman então essa vai ser uma leitura que eu quero fazer e o legal é que os personagens principais aqui de Vida e Destino aparecem nesse primeiro livro da década de 1950 mas não se preocupe que você não precisa ler os dois pra entender a história eles são autoconclusivos e é um outro calhamaço Stalingrado o que eu vou ler já imediatamente agora, vou começar é o Inferno de Temblica esse relato, o primeiro relato sobre os campos de extermínio nazi que aqui na Espanha ele foi publicado de forma independente mas ele tá dentro do livro Os Anos de Guerra e também vou ler esse e-book que é uma biografia do Vassili Crossman escrita pela Alexandra Popov que dizem que é a biografia definitiva desse autor e você já deve imaginar, né? Cinco estrelas, favorito, uma das melhores leituras de 2021 e no Brasil ele acaba de ser impresso pela Companhia das Letras ó, eu não perdia de jeito nenhum vai saber se depois eles vão continuar reimprimindo, né? eu já compraria e você já conhecia esse autor? você leu outra obra que você me recomendaria? vamos conversar aqui nos comentários acreditava que agora compreendia a diferença entre vida e existência sua vida havia acabado, interrompido mas a existência continuava, se prolongava e mesmo sendo aquela existência miserável o pensamento da morte lhe enchia o coração de terror